Olá, nesse vídeo você irá aprender como realizar as demonstrações de originação de grãos, beneficiamento de semente e beneficiamento de algodão do Proteus, utilizando ambientes de demonstrações Cloud. Para essa demonstração, irei utilizar o usuário de perfil de analista do Proteus e do Pins. Para maiores informações sobre os ambientes e usuários disponíveis, acesse a comunidade R-segmentar a indústria no Fluig. O usuário selecionado possui o perfil de acesso para o Fluig, Pins Multicultivo e também o Proteus. Dentro do gestão agrícola temos originação de grãos. Os principais tópicos para uma demonstração são, dentro de cadastros básicos, o cadastro de entidades, onde o sistema vincula o cliente e o fornecedor. A cotação de índices de mercado, onde o sistema irá buscar os valores para compor os cadastros de compra e venda de grãos. Dentro de controle do departamento de terceiros, temos os contratos de terceiros, onde o sistema me traz o status de cada contrato. Visualizando os contratos, temos as informações do contrato de identidade, quantidades, financeiro, que são calculados através das composições de preço. Outro contato importante dentro da originação é o contrato de compras, onde o mesmo também me traz os status do contrato e a posição do mesmo. Na parte principal temos a entidade, referente ao meu contrato, as quantidades contratuais e o financeiro, junto com a composição de preço previamente cadastrada nos índices. Em movimentos internos, temos os romaneios com pesagem, onde são informados e calculados todos os romaneios. Nessa tela podemos ter tantos romaneios de entrada como de saída de grãos. A pesagem também é realizada nessa tela, onde podemos visualizar o status de cada romaneio. A partir do romaneio também são geradas as notas de venda, de compra, de armazenagem e de retorno de armazenagem de grãos. Dentro de controle do departamento de terceiros, temos o cálculo de serviços, onde o sistema realiza o cálculo dos serviços de armazenagens realizados e automaticamente o sistema me traz a informação do contrato e também o que esse contrato gerou de cobrança. E a partir disso também a nota fiscal de saída gerada através desse meu cálculo de serviços. Em controle do fiscal temos os documentos de entrada, que são as notas referentes à compra de grãos e de beneficiamento de entrada. O sistema já faz essa separação e essas notas estão aqui. Em pedido de venda, onde através do romaneio de venda de grãos e de retorno de armazenagem, os pedidos vêm para cá e daqui nós já podemos realizar o faturamento dos mesmos, já emitindo a nota fiscal. E nessa rotina também já podemos emitir ou enviar essa nota fiscal para o CFAZ. já utilizando e realizando a impressão da Danf. Em comercialização temos o gestor de entidade, onde é possível visualizar todos os contratos e o status dessa minha entidade. Através de um clique o sistema vai me posicionando e eu posso ver também graficamente como estão as entregas e também o financeiro desse meu contrato, dessa minha entidade. Em status do contrato, eu consigo alterar e acompanhar os status do meu contrato, como acompanhamento de assinaturas do contrato, o financeiro, o fiscal e o estoque, em apenas um clique, facilitando assim o controle do mesmo. Também temos para facilitar a rotina de contas a pagar e contas a receber que estão integradas dentro da originação. Então, a partir do momento que eu firmo o meu contrato, eu já tenho aqui um PA para pagar de contrato de compra de grãos. Ou se for de venda, eu já tenho um recebimento antecipado para receber aqui no meu financeiro e também um título de venda de grãos gerado através do romaneio de venda. Olá! Vamos falar dos principais tópicos para a realização de uma demonstração dentro da unidade de beneficiamento de sementes. Dentro da UBS temos os cadastros de culturas, cultivar, peneiras, estruturas ou produtos que vão ser beneficiadas. Em beneficiamento, temos o lote de sementes, onde eu realizo a inclusão do meu lote de sementes, qual cultura, qual cultivar, a categoria, a quantidade dessa minha semente. Automaticamente, ele já me compõe em estrutura e gera o meu lote de semente, conforme informado assim. Dentro desse meu lote, eu posso realizar o descarte, fazer geração de sementes TSI ou produzir mais, aprovar e rejeitar o lote de sementes. Em controle de qualidade, temos amostras, que são amostragens avulsos, que eu posso estar retirando do meu lote de sementes. Resultado laboratorial, onde eu faço a importação desse layout, previamente cadastrado dos laboratórios, juntamente com a minha safra. Ele já me traz o resultado laboratorial automaticamente. Armazenagem, onde eu endereço essa minha semente que foi beneficiada através das criações de endereços. Comercialização, onde eu tenho os lotes para o governo federal, que estão disponíveis. Eu posso processá-los a qualquer momento, a partir do cadastro. Autorização de carregamento dessas minhas sementes, onde eu tenho status das autorizações. A ordem de carregamento. A partir da autorização de carregamento, eu tenho a minha ordem de carregamento. Através da ordem de carregamento, eu já posso fazer a geração do pedido de venda e preparar a nota fiscal de saída. Como vimos anteriormente, também o sistema tem a conexão direta com o NFC FAS, já possibilitando a transmissão da nota fiscal eletrônica e, posteriormente, a impressão do DANF. Gestão Agrícola e Unidade de Beneficiamento de Algodão Os principais tópicos para a demonstração são, dentro de cadastro, temos Unidade de Beneficiamento, Usuário versus Unidade de Beneficiamento, o Cadastro das Etiquetas, dos Conjuntos dos Algodões, Produtores, as Classificações do Túnex, os Lealtes HVIs e também Pesagens Avulsas. Para o Recebimento, o Cadastro de Fardão, onde são cadastrados os fardões, temos o Código, As Safras, Produtores, Unidade de Beneficiamento desse fardão. Após o cadastramento do fardão, temos o Romaneio de Entrada, onde o sistema realiza o Cadastro do Romaneio com a Pesagem desses fardões, para posteriormente, vir a Fabricar ou Beneficiar. Para o beneficiamento do algodão, formamos ao sistema o fardo que iremos beneficiar, com isso o sistema já me gera os rendimentos e consequentemente os fardinhos. Após o beneficiamento, temos a Classificação, Romaneio de Classificação, onde eu faço a classificação visual dos meus fardos, ou através de Importação de Layout HVI. Blocagem, eu faço a manutenção dos blocos dos fardos, onde eu incluo os fardinhos, ou excluo os fardos. E comercialização, contratos de vendas de algodão, onde eu firmo contatos com os meus clientes, programações de embarque, reservas de fardos de algodão, instruções de embarque e Romaneio de Saída. Através do Romaneio de Saída, é possível preparar o documento de saída e imprimir as etiquetas de pesagem do fardo do algodão. Olá, é bill여. Até agora. . . . . Legenda por Sônia Ruberti